Felpera sem fumaça, Lucas sem queota Sou eu, assim sem você Fúria sem cacerato, coldizeira sem taco Sou eu, assim sem a GC Quando é que a zica vai sair? Me berra e eu torço até o fim Já ripei os meus galpões, gaulês tem a piedade E found pros brasileirinho Coradinha sem lindinho Se empolpinando tudo Sou eu, assim sem você Mirei de sem palácio Wave sem ficar tiltado Sou eu, assim sem a GC A mi BR vai jogar Acordei cedo empolgadão O gal já puxou o hino O mapa é inferno Se der ruim a zica é o ratão Eu tô cansado de tanto perder Tá muito complicado ser brasileirinho A fúria sempre pede pra EG Tariq é sempre uma pedra no caminho Inferno sem banana Arte sem ficha rampa Sou eu, assim sem você Spray bom sem botalha Saiu sem jogar nada Sou eu, assim sem a GC Eu quero é ver o Brasil ganhar Mas sei que não tá fácil não Fiquei mal acostumado Era um título atrás do outro Isso faz falta no meu coração Eu tô cansado de tanto perder Tá muito complicado ser brasileirinho A fúria sempre pede pra EG Tariq é sempre uma pedra no caminho Eu tô cansado de tanto perder Tá muito complicado ser brasileirinho A fúria sempre pede pra EG Tariq é sempre uma pedra no caminho Por quê?